Estamos de volta, meu povo, com muita notícia e informação pra você aqui na sua TVCHD. Vamos lá pra Campo Grande agora, conversar com a minha querida Lorraine. Oi, Lorraine, tudo bem? Quanto tempo, menina? Que bom que você tá de volta. Oi, Rude. Bom dia pra você e também a todos e todas que nos acompanham. Pois é, período de férias aí, agora de volta aqui com as informações diariamente para o nosso público. Olha só, vamos trazer informações... A descoberta de 4 quilos de cocaína que viriam, aliás, aqui pra Campo Grande, viu? O que chamou a atenção foram os recursos avançados, utilizados para tentar esconder essa droga. Os traficantes conseguiram esconder a cocaína em cartões de apresentação que tinham até um vocabulário em inglês. Nós temos imagens a respeito dessa droga aí escondida, imagens divulgadas pela Polícia Federal. O caso foi descoberto ontem, mas só veio à tona hoje, terça-feira. No mercado ilegal, a droga está avaliada em cerca de R$ 80 mil, segundo estimativa de autoridade. São 4 quilos que foram, então, encontrados aí entre cartões e a prisão. Enganar qualquer prisão. A droga foi misturada entre as folhas do cartão de visita, a partir de processos químicos. Com isso, a olho nu, não é possível identificar que a droga está em meio a essas folhas, a esses papéis. O que os criminosos não conseguiram disfarçar foi o peso dos objetos, que acabaram aí ficando mais pesados que os cartões de visita comuns aí, porque tinha 4 quilos de cocaína diluída. A Polícia Federal Corumbá descobriu essa tática durante uma fiscalização de rotina. Os policiais federais abordaram uma van de passageiros que saiu de Corumbá, vinha para Campo Grande. No veículo havia aí algumas encomendas, entre elas, então, o cartão de visita. Ninguém foi preso porque esses cartões de visita foram despachados lá de Corumbá. Para conseguir identificar que havia cocaína diluída ali, disfarçada nesses cartões, a polícia teve que usar um reagente. Por isso, nas imagens que nós vimos, a cocaína aparece na coloração azul. É um reagente que identifica aí, então, a droga e facilita o trabalho da polícia. É um momento em que ninguém foi preso. Diga de onde surgiu, de onde partiu essa droga e para onde ela seria levada. Viu, Rudi? Maraine, obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Então, esse tráfico de drogas, a droga dissimulada em papel. Usa-se esse termo, droga dissimulada, quando os bandidos, justamente num processo químico, eles conseguem incorporar essa droga a um outro material ou até mesmo um objeto. Aí, quando esse objeto chega no seu destino, eles conseguem raspar essa droga e aí, enfim, fazem o uso, fazem a venda. Mas eles chamam de dissimulada quando os bandidos, num processo químico, conseguem fazer, então, principalmente nesse caso, a cocaína, incorporá-la a um outro objeto, a um outro material, para depois fazer a raspagem e poder transportar, ou pelo menos esconder essa droga num outro recipiente para não cair nessa fiscalização. Eles usam muito isso quando mandam a droga pelo correio, né, Lorraine? Principalmente quando mandam pelo correio, eles fazem esse processo de dissimulação, enfim, para tentar burlar a fiscalização. Minha querida, obrigado pela sua participação, viu? Bom trabalho por aí. Valeu, um abração.